Música É a véspera de Natal e é claro que a gente está comemorando no Café Vogue E a gente comemora o Natal com quem a gente gosta, né Neiva? Natal é aquela coisa, né, de felicidades, de família, de amigos Mais um ano juntas Mais um ano juntas, né Então assim, eu acho que eu sou muito de Natal, Natal tem muito carinho em Natal, né Com certeza É uma data assim de carinho, de amor Deixa a gente mais sensível Deixa, todo mundo é sensível, a gente procura agradar as pessoas, procura ser gentil mesmo Porque não tenha sido em algumas outras Se retratar quando precisa Se retratar, exatamente Esse é o sentido do Natal, né O amor, é o nascimento, o renascimento nosso, né, todo ano E ela está, ó, com o olhinho brilhando Feliz, gente, porque a gente tem que ser feliz, né A verdade é que é a gente que tem que ser feliz A gente não pode esperar que alguém nos faça feliz Não, nós é que temos que lutar A gente é responsável Exatamente, a gente tem que lutar e ser feliz nós mesmas, né Então, já sabe E pra comemorar essa véspera de Natal, é óbvio que não poderia faltar A melhor torta de nozes de Porto Alegre Acho que do Brasil É a torta de Natal Do Brasil Que é a nossa torta de nozes, ó Nossa torta, maravilhosa Todas com ovos moles Que todo mundo baba quando a gente come E aí, tá muito bom O dia de Natal tem que ter torta de nozes Tem que ter Não acha? Tem que ter, eu já tenho, já tenho, já minha lista dos meus clientes que já pediam Já está tudo pronto Já esgotou Já estamos entregando as coisas, né Então, já está tudo acertado, tá E eu como adoro tomar champanhe Escuta, torta de nozes comida com champanhe também Pois é Eu já tomei a minha coca e ela mandou eu esconder A menos que você não goste de beber, não goste de champanhe Não goste de... Bom, aí tudo bem Eu, por exemplo, que gosto Ela não gosta, perdeu a oportunidade de tomar Ela me mandou tirar a minha coca de cima da mesa Lógico Não, para aí Noite de Natal, tipo assim, sabe Gravação pra noite de Natal A gente não pega bem Não, eu vou tomar coca em cima da mesa Então põe uma água com gás Leivinha, assim, ó Eu, a minha equipe, queremos desejar pra ti Pra toda a tua infância aqui do Café Rolho A tua família Um Natal muito abençoável Eu sei que a Leivinha vai passar com a filhota Vou passar Vou passar na casa da minha filha Com as negras, com as criancinhas Justamente por isso É lá pra eles começarem a curtir o clima de Natal Aprender com o clima de Natal Com certeza E vai ser gostoso A minha família inteira vai estar lá Quero que tu mande um beijo muito especial pra todo mundo Sabe que a gente aqui Já está sendo dado, porque eles vão ver Já estão recebendo beijo E sabe que nós, assim, ó Te adoramos Adoramos o Café Vogue Adoramos todas as comidinhas do Café Vogue E claro Emplacamos mais um ano juntas Mais um ano Não é? Mais um ano Então, ó Terminamos o programa aqui Com uma bela torta Queremos desejar a todo mundo um Feliz Natal Que todo mundo viva mesmo O espírito de Natal, não é? Meu herói Que isso é o principal Que é o principal, né? Se renascer, depois da né? Mas com certeza As pessoas fogem Esquecem um pouco É, mas não Esse é o verdadeiro sentido do Natal Esse é o verdadeiro sentido É o ser feliz e o renascer É ter esperança E a gente ter força pra começar tudo pelo outro É verdade Semana que vem a gente se encontra Então, mais um Feminíssima Ah não Semana que vem Semana que vem As ondas da manhã, né? É isso aí Então, até amanhã Um Feliz Natal pra todos Feliz Natal Feliz Natal pra todos